Design é uma atividade projetual que envolve a busca do equilíbrio entre forma e função. O mundo todo é feito de design. Nós saímos de casa, acordamos despertados por design, calçamos design, vestimos design, conduzimos design até o nosso trabalho, nossa escola, usamos design para ver horas, para assistir a programação. O design está no nosso contexto. Tudo o que usamos no mundo moderno, no mundo industrial, envolve design. Na faculdade Marta Falcão de Braille, nós temos o curso de design, que habilita o aluno para trabalhar um profissional em design de produto ou design gráfico, e temos o curso de design de interiores, que é um curso de tecnólogo, um curso mais curto, para trabalhar na área de ambiente, de casa, residenciais, comerciais, etc. O curso de bacharel tem a duração de 3 anos e o curso de tecnólogo tem a duração de 2 anos. Como a atividade do design é uma atividade muito diversificada, o design pode trabalhar em qualquer área. E dentro da faculdade, o aluno pode escolher atuações paralelas ao design. Então, um caso específico, só para ilustrar, nós temos um ex-aluno, que é de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, fez faculdade de design aqui e trabalha com fotografia. Esse trabalho dele foi conduzido, conduziu ele a São Paulo e passou nos últimos 4 anos trabalhando em Londres. Os mercados atendidos pelo design são muito diversificados. Para o telespectador do AmazonSite, para ter exemplo, se você gosta de game, por exemplo, tem uma ex-aluna da faculdade, Laura Sardinha, que trabalha hoje na Blizzard. Blizzard é uma das multinacionais do design e trabalha com design de games. Então, você tendo a base do design, fazendo uma faculdade de design gráfico, produto ou interiores, o céu é o limite para você. Você pode trabalhar em qualquer área.